Obrigado. O senhor na campanha de 22 disse que tinha saído justamente do Ministério Público porque estava se sentindo meio que de mãos atadas ali pelos acontecimentos da Lava Jato e disse que queria mudar a situação por intermédio da política. E agora com essa cassação o senhor foi saído da política e de certa forma parece que a política virou as costas para o senhor. O senhor andou reclamando que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não queria recebê-lo para falar sobre a cassação do mandato. E também na semana passada o senhor tentou marcar uma reunião ali com a mesa, com a primeira secretaria da Câmara e não teve muito quórum. E antes da cassação também o senhor chamou uma manifestação e também uma carreata que também não deu muita gente. O senhor se sente isolado hoje? Carolina, no dia seguinte à minha cassação houve uma coletiva e eu vou aproveitar para voltar na questão do Bernardo Melo Franco quando ele colocou que Eduardo Bolsonaro estava do meu lado e não estava do meu lado por Deltan, estava do meu lado por uma causa. Do mesmo lado, como na mesma semana eu votei contra aquele PEC da impunidade dos partidos políticos, a PEC 9, eu votei do lado do PSOL. Por quê? Porque era uma impunidade que anular as multas de partidos políticos que cometeram irregularidades. Eu fui contra e não importava para mim se o PSOL era contra ou não, importava para mim a causa. Do mesmo modo, e você disse que existe um vínculo perene com a família Bolsonaro, eu não sei de onde você tira isso, Bernardo. Porque a primeira vez que eu me lembro que eu conversei com o Eduardo Bolsonaro foi dentro da Câmara. E de novo, focado em causas. A família toda defendeu o senhor, foi isso que eu me referi. Toda a família Bolsonaro fez a defesa pública do senhor após a sua cassação. Isso, mas não só. É muito curioso o seu enquadramento, porque você está enquadrando na família Bolsonaro. Claro, é ótimo, quero o apoio deles, assim como eu quero o apoio de todos os brasileiros nessa causa. Assim como no dia seguinte à minha cassação, você teve uma coletiva de imprensa em que tinha mais de 50 deputados de mais de 11 partidos diferentes. Deputados que estão lá há 5 legislaturas, 20 anos, falaram, Deltan, eu nunca vi tantas pessoas numa entrevista coletiva em apoio a qualquer causa, a qualquer pessoa, em oposição a qualquer situação. De novo, você tinha pessoas do Partido Novo, tinha bolsonaristas, tinha o Kim do MBL, você tinha pessoas que não pertencem a nenhum desses espectros, tinha pessoas do Cidadania, pessoas mais ao centro, mas que estavam entendendo aquela decisão como um excesso, um abuso, uma intromissão de um poder sobre o outro, uma violação da democracia. E houve um enquadramento também de algumas matérias dizendo que houve uma falta de apoio numa carreata. Aquela carreata não foi anunciada, não foi programada, foi um conjunto de pessoas que me recebeu no aeroporto e a gente saiu por Curitiba expressando a nossa indignação em relação ao que tinha acontecido. Tinham três carros. Aí, logo em seguida, não tinha três carros, tinha dezenas de carros. As pessoas tiraram foto ali no meio, tem semáforo que vai deixando pessoas para trás, mas mais uma vez, não foi algo chamado, foi um movimento espontâneo das pessoas, tinha uma grande quantidade de pessoas no aeroporto e três dias depois tinha milhares de pessoas lá na Marechal de Eudora, num ato para o qual eu não convoquei, que não tinha adesão de todos os movimentos sociais, porque eles acharam que poderia não dar certo. E você tinha lá a rua lotada de pessoas, de um modo como eu nunca vi no auge da Lava Jato tantas pessoas apoiando como ali, o que mostra uma indignação das pessoas com o que está acontecendo. Veja, aliás, a data do meu julgamento no TSE foi marcada no dia seguinte, é o dia em que Gilmar Mendes veio aqui, criticou a Lava Jato, eu vi uma resposta à Lava Jato, eu disse que Curitiba era o gérmen do fascismo. E eu dei uma resposta firme, dizendo, gérmen do fascismo não, gérmen da integridade, da luta contra a corrupção, gérmen da democracia. E no mesmo dia em que eu faço essa criticadura de Gilmar Mendes, coincidentemente, mais uma vez, o meu julgamento é pautado. Então, eu não vejo falta de apoio de grande parte dos políticos que estão lá. Claro que você vai ter um ranço de uma velha política. Eu não espero que Eduardo Cunha me apoie. Pelo contrário, ele entrou no elevador com alguém há um tempo atrás. Mas o Arthur Lira, o senhor esperava algum apoio do Arthur Lira, não? Eu não espero que Beto Richa me apoie, não espero que Aécio Neves me apoie. Em relação ao Arthur Lira, ele tem agora uma grande oportunidade dele defender o parlamento, dele defender os votos, defender a soberania, defender a democracia. É uma oportunidade que ele tem, mas vai caber a ele. O senhor quer que ele não...